A gente já começa o programa de hoje falando sobre as denúncias de maus tratos no Hospital Veterinário do Trabalhador aqui em Maceio. É que desde que o dono do cachorro denunciou a morte do animal, alegando negligência por parte da unidade, as denúncias contra o hospital não pararam de chegar. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais detalhes desse caso pra gente, inclusive pra nos atualizar, como andam as investigações. Neto, eu lembro que assim que teve a denúncia, que a gente mostrou aqui também, aqui no Cidade, em primeira mão, a gente depois ouviu o delegado Leonan Pinheiro, ele atualizou que já tinham algumas denúncias registradas, mas que outras ainda não haviam sido registradas através de boletim de ocorrência. Me parece que nesse final de semana outras denúncias foram registradas e já chegamos a 14, é isso? Boa noite. Edson Moura, mais uma vez, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Quando isso mesmo, um caso que ganhou repercussão nacional, inclusive nos noticiários, a matéria saiu no Fala Brasil, da Record TV, e continua repercutindo muito nas redes sociais. Chama atenção o que você falou aí, o grande número, o alto número de boletins de ocorrência que foram abertos, até agora são 14, como você bem falou, e é por isso que a gente fala mais uma vez com o delegado Leonan Pinheiro, que tá aqui do meu lado, e vai nos detalhar então. Delegado, boa noite. Do que se tratam? São diversos episódios que a Polícia Civil conseguiu colher somente no final de semana. Conta pra gente. Exatamente. Só fazendo uma pequena correção, ao invés de 14 boletins de ocorrência, nós já registramos 17 boletins de ocorrência. Além disso, o que inicialmente nós tínhamos a investigação de um possível crime de maus tratos, hoje nós estamos apurando a conduta de este Leonardo. O que é que acontece? De todos esses boletins de ocorrência que aqui foram registrados, nós temos um ponto em comum, que é justamente o quê? Pessoas que foram deixar seus animais para pequenos procedimentos cirúrgicos, e que infelizmente quando foram buscá-los, esses animais, além de estar em óbito, tinham lá uma vasta conta a ser paga. Então nós estamos vendo aqui, possivelmente, o intento criminoso, onde a finalidade era tão somente o lucro, o que torna o crime ainda mais perverso e cruel. Haja vista que nós estamos falando de vidas sendo substituídas por dinheiro. Delegado, assim como a primeira denúncia que desencadeou esses outros fatos, as vítimas chegaram a apresentar também materiais audiovisuais, vídeos, fotos? Todas as vítimas e as pessoas que se sentiram lesadas, vieram aqui na delegacia munidas de material robusto. Muitas delas com laudos de médicos veterinários, fazendo um comparativo da forma como o animal foi deixado com o estado em que ele foi encontrado. Além disso, outras delas trouxeram também prints de conversas. E, diferentemente, em série de interrogatório, quando o investigado veio aqui na delegacia, ele não veio unido de prova técnica absolutamente nenhuma. Muito pelo contrário. Em série de interrogatório, ele foi perguntado se lá havia ponotuários e se havia um controle dos medicamentos, dos animais que eram internados. Infelizmente, ele não apresentou absolutamente nada. O que, inclusive, causa um prejuízo para a nossa investigação. E, talvez, sabidamente, ele saiba disso. E, por isso, esteja tentando ocultar essas informações. Delegado, no primeiro caso do cão chamado Locke, os donos informaram que uma das justificativas dadas pelo hospital veterinário era a baixa imunidade do cão e, por isso, ele teria sido entregue sem vida. Outros relatos parecidos com essa mesma justificativa por parte do hospital também estão entre esses boletins de ocorrência? Isso. Essa é a justificativa superficial. Mas, num primeiro momento, nós estamos analisando o que há de comum em todos esses casos. Posteriormente, num segundo momento dessa investigação, nós iremos analisar caso a caso para saber especificamente o que ali ocorreu. Mas, a priori, o nosso objetivo é contextualizar todos os fatos numa única linha de investigação para que nós analisemos as condutas e, consequentemente, possamos atribuir a pena adequada e proporcional a esse hospital veterinário. Delegado, vamos reforçar, então, os canais para denúncias das vítimas de episódios como esse. Olha, além das vítimas, é importante reforçar também que aquelas pessoas que lá foram funcionárias, foram estagiárias e ainda não vieram à delegacia depor. Eu vi muitas delas indo à imprensa prestar esclarecimentos. É importante que elas venham aqui à delegacia. Infelizmente, eu vou ter que fazer esse alerta. Aquelas que participaram vendo essas situações deletuosas e não trouxerem esses fatos à delegacia, infelizmente, elas estão hoje na condição de coniventes. E o conivente também é um agente criminoso. Por isso, é importante que essas pessoas que tenham informações a esclarecer venham aqui à delegacia, pois nós estamos no mesmo lado, temos o mesmo objetivo, que é um objetivo não só das vidas que foram perdidas, mas também de evitar e preservar que outras vítimas sejam feitas. Delegado, por causa desse fato isolado, nesse hospital, outros hospitais e clínicas veterinárias aqui de Maceió também estão sendo investigados? Já pode dar essa informação? Com certeza, outros hospitais veterinários serão investigados no momento propício. Agora, nós temos que dar conta do grande volume de casos que este hospital veterinário causou como prejuízo a essas diversas vítimas. Hoje, a Delegacia de Crimes Ambientais amanheceu lotada de vítimas, pessoas que se sentiram lesadas e testemunhas referentes a este fato. E é assim que eu espero que permaneçam ao longo dos próximos dias, pois quanto mais informações nós tivermos, mais próximo da verdade dos fatos nós estaremos e, consequentemente, da possibilidade de atribuir pena a esses criminosos. Indícios de alguns crimes novos que não estavam dentro dos inquéritos até agora já surgiram, já que novos boletins de ocorrência chegaram? Sim, com certeza. Como eu iniciei dizendo, além da conduta dos maus-tratos, nós não estamos aqui julgando a questão do erro médico. Isso fica em segundo plano. No primeiro momento, nós estamos verificando a conduta expressa no artigo 171 do Código Penal, que é um crime contra o patrimônio expressamente previsto na nossa legislação, que pune o estelionato. Quando o indivíduo, através de ardeu, ludibria as vítimas com a intenção tão somente de lucro. E é justamente isso que a gente viu em todos os depoimentos que foram aqui colhidos. Delegado, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta Lagoas. E essas são as notícias atualizadas em relação a este fato. Ainda hoje, aqui dentro do Cidade Alerta Lagoas, a gente vai mostrar, então, o relato dos donos do hospital veterinário. Volto para você, Edson Moura. Perfeito, Neto. Inclusive, a nossa produção já está na nossa equipe, o Bruno Protasio está ouvindo neste momento os advogados do proprietário. Agora, aproveitando que o delegado está me ouvindo, eu vi que ele está com ponto, eu queria fazer a seguinte pergunta a ele. Primeiro, cumprimentá-lo mais uma vez pelo trabalho. Delegado, sobre a questão do estelionato, o senhor falou agora, que seria cobrar por algo que não foi feito. Nessas denúncias, até agora 17 boletins registrados, também já houve, por exemplo, relatos de pessoas que tiveram seus animais lá dentro, depois que infelizmente vieram a óbito. E esse óbito só foi comunicado dias depois, inclusive cobrando diárias a mais, mesmo com o animal já morto dentro do hospital. Existe esse relato já nesses depoimentos? Existe sim. A gente tem relatos aqui que são verdadeiramente impressionantes. Nós temos uma situação, por exemplo, em que uma das pessoas que se sentiram lesadas, vieram aqui à delegacia, narrando que invadiram o hospital veterinário, e lá dentro encontraram seu animal, dentro de uma sacola, aparentemente ali há dias. Quem poderá nos dizer que ele não permaneceria ali naquelas condições por mais dias, onde supostamente estaria internado? Então, é esse ponto justamente crucial, onde nós estamos percebendo em todos os depoimentos e estamos buscando colher informações, como linha de investigação para a condenação pelo crime de estelionato. Deixa eu falar mais uma situação também, que é muito importante. Nós estamos falando aqui de vidas. E quando se fala de vidas, não há argumentos, não há contraprovas. Nós temos sim que dar prioridade a cada um desses fatos, pois cada um deles é relevante e importante. Então, não se pode jamais utilizar a justificativa da proporcionalidade. Ah, porque em três anos, quatro anos de funcionamento deste hospital veterinário, nós tivemos um número X de óbitos. Não era para ter um número nenhum de óbitos. Hoje estamos falando de médicos veterinários que têm o dever e o cuidado e obrigação de preservar a vida e a integridade física.